Você tem certeza da salvação? Para mim, o tema da salvação é importante e está presente em toda a Bíblia. Os mais liberais hoje gostam de argumentar que é impossível saber se alguém é ou não salvo. É que temos que esperar até depois da vida, se é que existe algo assim, para descobrirmos se realmente a salvação nos proporcionou vida eterna ou não. Assim muitos pensam. Todavia, Jesus deixou bem claro que nós podemos saber se somos salvos, sim, e isso é fato. E essa confiança nos inspira a partilhar nossa salvação com os outros, Tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificais e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação. Qual? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. No entanto, Satanás ainda tenta minar nossa confiança no dom da salvação. O qual foi ali oferecido por Cristo Jesus na cruz. Devemos nos precaver ali, contra as suas mentiras, contra as suas tantas acusações que são feitas, e assim nos precavendo disso. E agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amarram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 ao versículo 11. A experiência da salvação não é uma experiência casual. Algo que você dificilmente notaria. Quando você se arrepende, crê e se achiga ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele o aceita e você limpa no seu precioso e eterno sangue. A salvação é absoluta e completa. É ridículo pensar que Jesus iria se importar em encontrá-lo e recebê-lo, mas não iria querer que você soubesse disso. Na verdade, Ele não faz nenhum segredo disso para nós. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, fala sobre isso. E existe algo ainda maior. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Que divina promessa para nós hoje, não é? Uau! Agora me responde aqui. Você, você está pronto para essa salvação? Escreva aqui nos comentários. Salvação! Compartilhe esse vídeo com pelo menos três pessoas. E não se esqueça de se inscrever, porque eu te encontro amanhã, no próximo vídeo, para aprendermos um pouco mais. Tenha um ótimo dia!